Bom, uma vez que a gente já configurou o nosso PBX e já atualizamos o firmware, agora a gente vai começar a configurar o nosso PBX para receber ligações externas através das nossas linhas convencionais de telefonia que a gente vai colocar ou na nossa placa E1, a gente vai receber através da nossa placa E1, que são as nossas linhas digitais que estão aqui, ou através da nossa linha de tronco convencionais analógicas, onde você coloca o telefonezinho lá no teu modem da operadora. Em vez de você colocar um ramal telefônico, você vai espetar o cabo do modem lá na porta número 1 do teu PBX, na porta número 1 com a linha 1 e 2, dependendo da quantidade de linhas que você tenha. Se você estiver na configuração básica, você consegue colocar até 6 linhas aqui nessa placa Helicot 6. Beleza? Então vamos lá. Uma vez que a gente já sabe que nós temos algumas linhas aqui, o que a gente vai fazer para que o nosso PBX fique com uma cara de PBX de empresa mesmo? A gente vai gravar uma mensagem de atendimento. Esse PBX, a vantagem dele é que quando a gente tem uma DSP, ele já expande a capacidade de atendimento online, atendimento virtual, se a gente consegue criar uma URA de atendimento no nosso PBX. Mas na configuração básica dele, ele também vem com a capacidade de atender duas ligações num atendedor virtual. Então, para a gente gerar um atendedor virtual, eu vou usar aqui, no nosso caso, um Audacity. Ou você pode contratar uma empresa especializada em gravar mensagens de áudio, de atendimento de PBX ou etc. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o Audacity. Vou abrir meu Audacity aqui. Uma vez que eu abri o Audacity, eu já vou começar a gravar uma mensagem de atendimento aqui para a nossa empresa. Então vamos lá. Vou gravar nossa mensagem de atendimento. Essa vai ser a nossa mensagem de atendimento. Quando o cliente ligar para a nossa linha, a gente vai fazer com que ele ouça essa mensagem, digite o ramal que ele quer falar, para ele ser transferido para esse ramal. Se ele quisesse falar comigo, ele vai digitar o número do meu ramal. Se quiser falar com o Henrique, o número do ramal do Henrique. Se quiser falar com o Yuri, o número do ramal do Yuri. Se quiser falar com a Grazi, o número do ramal da Grazi. E assim sucessivamente. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, separar faixas para mono. Porque o PBX precisa de um áudio mono. E a taxa de projeto dele é 8 mil. E agora a gente vai em arquivo. Exportar. Audio call. O tipo é wave allow. Então a gente vai colocar um nome aqui para ele. De mensagem de atendimento for case. E salvar. Dou ok. E a nossa mensagem de atendimento já está salva no padrão do PBX. Agora a gente vai vir aqui no nosso PBX. No martelinho. E a gente vai fazer o upload dessa mensagem de atendimento. Arquivo. 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 Transferência de arquivo de mensagem do PC para o PBX. Observe que aqui nós podemos fazer o upload de até 64 mensagens de atendimento. Então eu posso colocar mensagem de atendimento. Então eu posso colocar mensagem de atendimento. Mensagem de final de expediente. Eu posso gravar 64 áudios desse. Então eu vou colocar aqui em browser. E vou buscar a nossa mensagem que eu gravei ali na nossa área de trabalho. Mensagem de atendimento for case. Abrir. E vou falar ok. Transferência de arquivo concluída. Ok. Agora. O que eu preciso fazer para reproduzir essa mensagem. Quando um cliente ligar para uma das nossas linhas públicas aqui. Então eu vou vir aqui. Deixa ele salvar aqui a configuração do nosso PBX. Sempre salve toda a configuração que você terminar de fazer. Você vai lá e salva o seu PBX para você não perder caso o PBX reinicialize. Então ok. E agora você vai aqui em home. Início. Ele vai abrir a tela ali do PBX. Configuração de PBX. A gente vem aqui ó. Dispositivo opcional. Mensagem de voz. Mensagem DISA. Que é aquela mensagem que a gente acabou de enviar lá. Então aqui eu vou ter uma tabela da mensagem DISA. Aqui ó. A posição de OGM número 1. Que foi onde a gente fez o upload da nossa OGM. Que foi essa mensagem. Ela vai ter um nome aqui ó. Atendimento. Inicial. For case. 4C. Se o cliente digitar 0. O que que vai acontecer? Se o cliente digitar 0. Ele não vai para lugar nenhum. Digitar 1. Também não vai para lugar nenhum. Só que aqui eu vou colocar na opção 0. Aqui como default. Se o cliente não digitar nada. Automaticamente vai ser discado 0. Então eu vou colocar aqui ó. Quando foi discado 0. Ele vai para a opção 1. 0. 0. 0. 1. Ramal 1001. Que é o ramal atendedor. Que a gente configurou na configuração inicial. Do nosso PBX. Eu vou aplicar. E agora eu venho aqui em configuração de chamada. Configuração CO e chamada recebida. Então eu vou clicar aqui em 10 CO. E agora aqui ó. Tabela DIU. Para configurar as nossas linhas analógicas. Então vamos lá. Tabela DIU. Aqui na tabela DIU. Observe que aqui a gente tem o E1 né. A gente tem 30 canais de E1. Se eu mandar exibir aqui 100. Então eu tenho 30 canais de E1. E eu tenho 6 canais. 6 canais Helicote 6. Que são as linhas analógicas. Então eu vou pegar aqui. A minha DIU aqui ó. Tudo está DIU. E destino dia. Destino dia. Vai ser o que? Destino durante horário de expediente. Durante horário de expediente. Então. Horário de expediente. Lembrem que a nossa. Opção ali de dispositivo opcional. Na mensagem número 1. Que a gente fez o upload. O ramal dele lá. É 5001. Né. E no noite. A gente não gravou uma mensagem de noturno ainda. A gente vai gravar. Então vamos deixar somente o destino dia aqui. 5001. E todas as nossas linhas vão ser atendidas pelo 5001. 5001. 5001. 5001. 5001. Pronto. 5001. Apliquei. Ou seja. Se eu tiver seis linhas de entrada analógicas no nosso PIVX. Qualquer ligação que entrar em qualquer uma dessas seis linhas. Vai ser transferida para a nossa mensagem 5001. Que é a nossa mensagem que a gente acabou de gravar. Então eu vou dar um ok aqui. Aplicar. E dar um ok. Pronto. Quando eu receber uma ligação. Eu vou. Essa ligação vai ser recebida aqui pelo nosso Dio. Que é a nossa linha analógica. O nosso Dio vai transferir. Vai transferir aqui ó. Durante o dia. Durante o expediente. Ele vai transferir. Para a nossa linha 5001. Nosso ramal 5001. Que é um atendedor digital. Que é um atendedor virtual. Quer dizer. Que é a nossa DISA. Que vai estar aqui. Em mensagem DISA. Referenciando aquela mensagem número 1. Que a gente fez de upload de OGM. E a única opção que eu tenho de DISA aqui. É que se ele diz K0. Ou. Se ele digitar o ramal desejado. Ele vai ser transferido para o número do ramal. Ele aceita o dígito de ramal. Digamos que ele digite o ramal 1002. Então ele vai ser transferido para o número do ramal. E se ele não digitar nada. Ele vai ser transferido para o ramal atendedor. Que é o 1001. Então vamos lá. Eu venho aqui em sistema DISA. Para configurar isso. Que é a configuração da DISA. E agora aqui. Quando todas as portas DISA estiverem ocupadas. Interceptar para a opção 0. A A0. Interceptar quando o DND. Sinal de ocupado. Interceptar quando não houver discagem após o atendimento da DISA. Para a opção 0. Então. Quando. Se não discar nada. Ele vai transferir para o atendedor. Se todas as portas estiverem ocupadas. Ele já vai transferir direto para o atendedor também. Então eu vou aplicar aqui. E aqui ó. CO CO DISA. Quando. Alguém tentar discar. Tipo. Eu estiver ouvindo a mensagem da DISA. Eu tentar discar para um número externo. O que que eu vou fazer? Vou deixar habilitado? Não. Eu vou desabilitar. Ele não vai discar para número externo. A DISA não pode fazer ligação de saída. Então eu vou aplicar. Beleza. Já estamos aqui então. Já está configurada a nossa DISA. Para quando eu não discar nada. Ele transferir para a opção 0. E a opção 0 da nossa DISA número 1. Que está no endereço 5001. Vai transferir para o ramal 1001. Observe que se você pegar um ramal. Do teu PABX e discar. Para esse número aqui. 5001. Você vai receber tom de ocupado. Por quê? Porque os ramais internos do PABX. Não podem se comunicar diretamente com a DISA. A DISA foi feita para receber ligações externas. Então você não pode. Discar do seu ramal. Direto para ela. Para o atendedor virtual. Beleza. Então eu vou aplicar aqui. E vou salvar. Então. A partir desse momento. Quando você receber uma ligação externa. Essa ligação não vai tocar mais em um ramal. Essa ligação vai ser atendida pela DISA. A DISA vai reproduzir aquela nossa mensagem de atendimento. O cliente vai ouvir essa mensagem. E aí ele vai digitar o ramal que ele quer ser atendido. Imagina que ele recebeu um cartão de visita do Yuri. Ele sabe que o ramal do Yuri é o 1003. Ele vai receber essa ligação. A DISA vai receber essa ligação. O cliente vai digitar ali o ramal do Yuri 1003. E automaticamente a DISA vai entender esse código 1003. E vai transferir para o ramal do Yuri. Ou se o cliente não digitar nada. Ele vai transferir para o ramal 1001. Que é o meu ramal. É o ramal do Neto. Conforme a gente já via. Conforme eu vou configurar daqui a pouco. Na próxima aula. Então se essa aula te ajudou de alguma forma. Dá o teu like aí para a gente. Para ajudar o nosso canal a ser divulgado. A gente atende também consultorias. Na parte de virtualização de servidores. FIRO. A gente faz toda a parte de FIRO. Para que você consiga ter seu ramal. Da sua NS500 no seu celular. O seu ramal remoto. Através do seu 4G. Você consegue viajar com o teu ramal no celular. A gente faz também configuração de servidor virtual. Para arquivos, file server, etc. Então nós somos uma empresa de soluções em TI completa. Então se tem uma necessidade em TI. Chama a 4CASE. Que a gente consegue te auxiliar. Então muito obrigado por assistir essa aula. E até a próxima.